Se Alguém A gente encontra alguém que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Do mundo que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo, mas te vejo E me acalma e me traz força pra encarar E me traz força pra encarar